Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Ô, coisa boa! É, meu filho, o programa Tapa, Tiro e Bomba está no ar na sua TVC, canal 13.1 Ô, meu filho, pela Cultura FM também, nós estamos ao vivo O programa que conta tudo que é bacharia, que acontece É, rapaz, o povo não se segue A gente avisa, a gente fala Mas o povo não se segue, quer estar se envolvendo no mundo da bandidagem Rapaz do céu! Você pode participar comigo pelo Facebook, arroba Facebook.com, Barra Cultura TVC Facebook.com, JP News, MS Este é o nosso programa Pulseira de Prata está no ar E já vamos direto para os destaques do programa de OG Ó, polícia militar, polícia federal Apreende 25 quilos de maconha entre Bataguaçu e Brasilândia Mulher de 39 anos, vivia em cárcere privado E era agredida com frequência E a vizinhança? Silêncio Falava nada Que situação, hein? E em Paranaíba Menores tocaram o horror ontem lá em uma pizzaria pelos brinquedos Rapaz do céu, hein? Quando a gente pensa que nada mais vai acontecer Vem o tal de ser humano E... Meu Deus do céu Tem nem o que falar, rapaz, desse povo aí Diretor Tá feliz, né, diretor? Tô sabendo coisa sua, viu, diretor? Você abre do olho, viu, diretor? Hum Ó Ó, diretor Ó, diretor Ai, cara Ai, cara É Ó, agora o assunto é sério Uma mulher, gente, de 39 anos Viveu seis meses em um cativeiro Dentro da própria residência E frequentemente Era agredida Pelo marido Ela foi resgatada Por policiais civis Nessa terça-feira Na cidade de Brasilândia Ao vivo com Alfredo Neto Que tem detalhes Desta ocorrência Muito boa tarde, Alfredo É isso mesmo que aconteceu? A mulher ficou seis meses sendo agredida? Torturada? Israel Uma ótima tarde pra você Pra todos que nos acompanham Pelo Pulseira de Prata Isso mesmo Ela que é natural do interior paulista Acabou se envolvendo com um idoso De 80 anos E desde então Eles vieram morar aqui no Mato Grosso do Sul Pra ser mais exato em Brasilândia Aonde esta mulher foi mantida em cárcere privado Trancada dentro de uma casa Agredida constantemente Pelo companheiro Que com a conivência do filho dele Um filho Nós tivemos problema aqui com o link Sinal do Alfredo aqui Vamos restabelecer Acabaram aí Na data de antes de ontem Escutando a mulher ser agredida Pelo marido E pedir pro socorro No outro dia de manhã O homem saiu da residência E eles resolveram ligar pra Pulseira Que foi até o local Ao chegar na casa O delegado É, nós estamos com problema Pode derrubar aí o diretor Tenta estabelecer o contato com o Alfredo Pode tirar, por favor Pode tirar isso Deixa a imagem aqui Põe essas imagens aqui Que é da polícia civil De Brasilândia Olha a residência Onde ela estava morando Onde ela residia Essa mulher de 39 anos O policial utilizando aí A ferramenta pra cortar o cadeado Porque ela vivia no cárcere privado Tá aí o cadeado Aí a pergunta que eu te faço Aí a pergunta que eu te faço Uma mulher de 39 anos Se relacionar com um idoso de 80 Tudo bem O amor existe O amor existe A pessoa se apaixonou aí Por esse calhorda Calhorda Tem mulher que gosta de se relacionar com calhordas Infelizmente Infelizmente Porque o cara deixou ela seis meses Trancada dentro de casa E as informações que nós obtivemos junto com a polícia civil Excelente trabalho da polícia civil E também da Tor Porque tanto o idoso quanto o filho Eles fugiram pro estado de São Paulo Num trabalho rápido da polícia civil e da polícia militar A polícia civil Ó, tá indo aí dois calhordas Que deixaram a mulher presa E mantinha ela em cárcere privado E com frequência agredia ela A Tor Que é a polícia militar do estado de São Paulo Conseguiu fazer aí a prisão Agora a informação que eu queria dizer é o seguinte Que dentro da casa Não tinha condições Nenhuma Nenhuma De higiene Olha o trauma Que essa mulher Vai levar pra vida dela Olha as condições Que a mulher está Tem como parar Deixar No pausa ali Diretor Só a casa A residência Aqui ó É isso que eu queria mostrar Essa é a residência lá em Brasilândia Dentro Aqui fora Tá limpo Tá limpinho Bonitinho Mas lá dentro Mas lá dentro Dizem que era uma porquice só E o pior O véio Surrava a mulher Diariamente Com frequência Calhorda Tá achando que é pouco? O filho do calhorda Ainda está sendo acusado De abuso sexual A esta mulher Monstro Dois monstros Ela vive aqui ó O que me chama a atenção Seis meses A vizinhança A chave estranho Ué Todo mundo sai Vai ao supermercado Vai à farmácia Senta na esquina Conversa Para aqui E a mulher nada A mulher nada Mas ouviam gritos Dessa mulher sendo agredida Seis meses Pra alguém da vizinhança Ter a atitude De acionar a polícia Vale lembrar que Quando você faz uma denúncia Você não precisa se identificar Tanto na polícia militar No 190 Quanto na polícia civil Você não precisa se identificar O Alfredo tá na linha? Coloca o Alfredo novamente aqui Deixa eu falar com o Alfredo Alfredo Foram seis meses Pra essa vizinhança Fazer essa denúncia Seis meses Seis meses Sofrendo Trancada Dentro desta casa Sendo agredida Os vizinhos Deixaram passar a batida Ouviam os gritos de socorro Às vezes durante a noite Quando ela apanhava Mas no outro dia Não vendo a mulher na rua Tudo seguia normal Até que Segunda De terça Pra quarta Essa mulher Gritou muito Por socorro Durante a noite E de repente De inclinência Os vizinhos acordaram Achando que ela havia sido morta E viram esse vizinho Sair Com o carro E trancar o portão Pro lado de fora Aí Alguém teve a coragem De ligar pra polícia E denunciar Que uma mulher Teria sido espancada Durante a noite toda E o homem fugido O idoso fugido Da casa Junto com o filho E possivelmente Essa mulher estaria morta Ao entrar na casa Os policiais encontraram A mulher Dentro de uma casa Suja Abandonada Cheia de Tranqueira Pra ter contelado Péssima condição Para se habitar E essa mulher Foi resgatada Em estado de choque Após ela ser resgatada Ela foi levada Até o hospital Municipal de Brasilândia Onde ela passou Por exames médicos E uma operação militar Foi feita Entre a polícia civil E a polícia militar Para prender Esses dois agressores Esses dois monstros Que já estavam Fuzindo para o interior Paulista E com eles A polícia ainda encontrou O revólver A arma essa Utilizada Para ameaçar A mulher Constantemente Está certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Trazendo essa informação Triste Para o nosso estado Este caso aconteceu Em Brasilândia Realmente Entristece muito Toda a sociedade Porque ainda temos Monstros Soltos aí Cometendo esse tipo De barbárie Obrigado Alfredo Boa tarde Trabalho pra você Policiais militares Do segundo batalhão Da polícia militar Realizaram a recuperação De uma motocicleta Furtada Nessa semana Por volta Aí na tarde Da segunda-feira Uma guarnição Da rádio patrulha Do segundo batalhão Foi acionada Via cupom A central de operações Da polícia militar Para verificar Uma denúncia De um veículo Abandonado Onde vieram Localizar Essa motocicleta Oculta em meio De polícia Onde foi restituído Ao seu proprietário Dando sequência No pulseiro de prata Desta quarta-feira Vamos até Paranaíba Porque parece que por lá Ela teve também Tumulto em uma pizzaria O Jean Martins Israel, boa tarde A todos que nos acompanham É isso mesmo Israel, olha só Uma funcionária De uma pizzaria Ela foi ameaçada Por menores Por eles serem proibidos De utilizar o brinquedo No local A funcionária Era uma mulher De 35 anos Procurou a delegacia Informando Denunciando Um menor Que teria ameaçado Após ser impedido De brincar No estabelecimento A vítima informou Que trabalha Em uma pizzaria Aqui da cidade Aproximadamente um ano Porém Recentemente Três menores Começaram a aparecer Constantemente Na pizzaria E utilizaram Pula-pula Nesses espaços Sempre tem É um brinquedo Para a interação Das crianças Dos clientes Inclusive É um brinquedo Exclusivo Para clientes Esses menores Possivelmente Moram Além das proximidades E vão com frequência Na pizzaria E utilizam Do brinquedo A preocupação Da empresa Por ser menores De idade Por não estarem Acompanhados Por um responsável Foi proibido Que eles Utilizassem O referido Do brinquedo Mesmo com a proibição Eles Mantevem ainda Indo com frequência No estabelecimento Utilizando o brinquedo Na data de ontem Por volta das 22 horas Eles retornaram A esse brinquedo Estavam ali Utilizando No momento Que foram proibidos Foram solicitados Para que eles Deixassem o local Ao saírem Um dos menores Lançou a moeda Em um aquário E quis pegá-la Sendo ali impedido Por se tratar De um espaço Que tem fiação elétrica Com água E tudo Mas tem várias Fiações elétricas E peixes Ao ser proibido De retirar Essa moeda Esse menor Passou a discutir Com a funcionária A qual ela disse Que ia chamar A polícia E ela falou Chama mesmo Estou sendo roubado Pode chamar A polícia E eu vou Lá ali Buscar uma faca Para você Estou indo Lá ali Buscar uma faca Para você Cinquenta minutos Após Aproximadamente Esse menor Retornou ao estabelecimento E foi Manolo Já trouxe O que eu ia buscar Para você Inclusive Estou com os comparsos Estou com os camaradas Que eu vou Chamá-los Estar de fora Eu vou chamar Os camaradas Se eu já tenho O que eu fui Buscar para você Após isso Nessa situação Os menores Deixaram o local O conselho Telar E a polícia Militar Foram acionados Compareceram ao local E mas Realizar a diligência Mas não encontrar Os autores Nas proximidades Diante das ameaças Diante de toda a situação O fato foi registrado Na primeira delegacia De Paranaíba Tá certo Jean Muito obrigado Pela sua participação Uma ótima tarde Trabalho para você E toda a equipe Da Cultura FM De Paranaíba Boa tarde a todos E um bom trabalho Bom Sobre este caso É claro Que existe aí Uma divisão Social Muito grande Não é só Em Paranaíba É em todo o Brasil E de acordo Com as informações Repassadas O dono da pizzaria Até deixava Esses menores Brincar No pula-pula Que é um serviço Que é um espaço Oferecido Para a clientela Diante da não companhia Dos responsáveis Desses menores É claro Meu amigo Você não pode ficar aqui E se você quebra um braço E se você se machuca É o dono da pizzaria Que vai ter que se responsabilizar Parou para pensar nisso? Aí o empresário Que está trabalhando A noite toda Tem que pagar funcionário Tem que pagar aí Os impostos Que não é barato Ainda vai ter que arcar Com as consequências aí De um desses menores Ter machucado Não pode brincar O menor Vê de ir embora Para casa? Não Eu trouxe minha faca Os comparsa Vem Rapaz É desde cedo É desde cedo Que a cultura Do bandido Nesse país Vem sendo Fazendo propaganda Que é bonito Eu duvido Que esse menor Não vá na escola Estudar Falar Quero ser professor Quero estudar Ser alguém na vida Não Quero ser a faca Aqui a faca Brasil hein É meu amigo Está difícil Diretor Intervalo E volto já Pulseira de prata Panorama Materiais de construção A opção ideal Para sua reforma Ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação Para sua obra Panorama Materiais de construção Os melhores preços E condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Pulseira de Prata De volta com a Pulseira de Prata Desta quarta-feira Rapaz Ocorrências policiais Não param Em todo o estado E vamos direto Para Campo Grande Com o Eduardo Suede Porque lá Teve a Operação Horus E aprende 181 mil reais Em contrabando Muito boa tarde Eduardo É isso mesmo? Boa tarde Amigos do Pulseira de Prata Boa tarde Israel Pois é Durante a Operação Horus Desencadeada pela Sejusp Em Ponta Porã Uma das equipes Descaladas No 12º Batalhão Realizava um bloqueio policial Na MS-164 Em Ponta Porã Mais conhecida Ali no distrito De Copo Sujo Eles foram abordados Em três veículos Sendo um Gol Branco Um Cadete Prata E um Corsa Branco Estavam cinco homens E uma mulher Dentro desses veículos E os condutores Do carro Tinham origem O país vizinho Que era o Paraguai Com destino A Campo Grande Em Vistoria Foram localizados Seis grandes pacotes De óculos De sol Doze pneus Cinquenta Reoteadores Wi-Fi E também Outros pertences E mercadorias Além de Oitocentos e cinquenta Pacotes de cigarro Um prejuízo Estimado em mais de 181 mil reais Em mercadoria O que acontece? A Receita Federal Levou Essas mercadorias Para a Ponta Porã E a gente sabe Que esse crime É muito comum Na área de fronteira Israel Porque as pessoas Elas realizam Esse contrabando E acabam passando Por essas estradas Mais tranquilas Até chegar ao seu destino Então o destino De copo sujo Geralmente é um destino Mais tranquilo Mas lá tem barreiras também E aí a Operação Horus Vem quebrando Recortes de apreensão De drogas E contrabandos Nessa área de fronteira Fazendo com que A nossa segurança do estado Fique ainda melhor Tá certo Eduardo Muito obrigado Pela sua participação E a informação direta Da capital E uma ótima tarde Trabalho para você E toda a equipe Da CBN Obrigado Boa tarde para vocês também Na sequência Nosso pulseiro de prata Agora um recado Muito especial Para você Hospital Cacemes Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Para você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Olha Vou mandar um abraço especial Para a Celina Queiroz A Vilma Catarina O Gabriel Souza Gorete Del Preto E a Silvia Pereira Que estão aqui Participando comigo No facebook.com Bar JP News MS Mande sua mensagem também Faço questão De falar seu nome aqui E aproveita Já digo O bairro Que você está acompanhando O Pulseira de Prata Desta quarta-feira Ó Um beijo E obrigado Pela audiência E o homem flagrado Com uma porção De cocaína No bolso Acabou detido Pela Polícia Militar E teve que se explicar Para o delegado Lá na DEPAC Alfredo Um homem de 19 anos Foi preso Pela Polícia Militar E trazido aqui Para a DEPAC A Delegacia De Pronto Atendimento Comunitário Por posse De entorpecentes O mesmo Foi flagrado Por uma viatura Da Rádio Patrulha Com uma paradinha Uma trouxinha De cocaína Em um dos bolsos Era madrugada A Polícia Militar Fazendo rondas Chamou atenção Em uma rua Bastante pacata Ali Do bairro Guanabara Ao ser revistado No bolso Do rapaz Os policiais Encontraram Uma porção De cocaína E ainda Uma fração Em dinheiro Aproximadamente 80 reais O que chamou A atenção Dos policiais Para um possível Crime de tráfico De drogas Os policiais Fizeram uma revista Na região Onde o rapaz Foi encontrado E encontraram Bastante pacotinhos Abertos De trouxinhas De drogas Que já havia Sido utilizadas Durante as buscas Pelo local Embaixo De um pé De limoeiro Os policiais Militares Encontraram Mais seis Trouxinhas De craque O rapaz Confessou Que estava Fazendo a venda Do entorpecente E foi trazido Aqui para a DEPAC Delegacia De pronto atendimento Comunitário Devido a quantidade Ser pequena Ser aí Inferior a dois gramas Como é Determinado Pelo código Brasileiro penal O homem Foi considerado Como autor Do crime De posse De entorpecente Para o consumo Pessoal Após Prestar o depoimento Foi liberado Para responder O processo Sem liberdade Tá certo Alfredo Muito obrigado Alfredo Que fica acompanhando Todo o setor Policial Gente Por favor Não queira virar Notícia não Do pulseira de prata Tenha dó Meu amigo Pelo amor de Deus Deixa eu mandar um abraço Diretor Posso? Você sabe Quem está aqui? Você sabe Quem está aqui? A Mari Verdã Está aqui Eu te peguei Mari Verdã Deixa eu dar um abraço Para Silvia Pereira A Célia Aparecida Siliano O Edilson Lúcio Cordeiro Boa tarde Obrigado por estar Acompanhando Andréia Neves O Edilson Zoim A Cleonice Oliveira Jair Fernando Bezea A Maria Lula Também está Acompanhando O Pulseira de Prata Desta quarta-feira Direto da TVC HD Canal 13.1 Ao vivo Na Cultura A FM E também Nas redes sociais Do Facebook .com JP News MS E do Facebook Cultura TVC Está na hora Diretor Já deu o nosso horário Vem aí O programa De entretenimento Aqui de Três Lagoas A Casa É Sua Isso mesmo A Casa É Sua Com ela Com a Tati Simon Tchau Até amanhã Pulseira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta